Consagração à Santa Filomena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Santa Filomena, Virgem, Marte, Esposa de Cristo, Glória da Igreja Católica, ilustre e feitora de maravilhas, eu, vossa indigna, serva e protegida, consagro-me nesse dia, por toda a minha vida, ao vosso amor e à vossa devoção. Sim, eu vos amarei afetuosamente sempre, e depois de Jesus, Maria e José, carregar-vos-ei em meus pensamentos e falarei de vós a todos aos que poderei levar a vos amar e a devotarem-se a vós. Vós sereis, após Jesus, Maria e José, objeto de minha feição, minha alegria e minha consolação. A vós, como a uma íntima e querida amiga, manifestarei minhas alegrias. De vós procurarei conselho para minhas dúvidas, e a vós recorrerei por conforto e auxílio em minhas provações e tristezas. Dignai-vos, ó gloriosa Santa, receber-me entre o número de vossos protegidos e amantes, e defender-me a todo tempo. Ó minha doce Santa, querida Santa Filomena, eu ofereço e consagro meu coração a vós hoje. Desejo-vos todo bem e alegria, na medida em que possa eu também contribuir para a vossa fortuita glória. Em contrapartida, perdoai-me por minha ousadia. Querei-me bem, para que possa ser estabelecida entre vós e eu uma corrente de afeição e amizade calorosa e eterna. Essa oração foi rezada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.